Olá pessoal galera do canal Galerinha, eu sempre comento sobre carga de bateria né Quando a gente compra a bicicleta elétrica Souza Ela acompanha esse carregador aqui Ela acompanha esse carregador aqui É um carregador, tá o contrário né É um carregador de 48 volts por 12 amper hora 12 amper hora não é a corrente do carregador Não é amperagem do carregador 12 amper hora é a bateria a qual ele se destina a carregar Se destina a carregar, bateria de 12 amper hora Certo Então esse carregador aqui Uma bateria de 12 amper hora 13.3 amper hora Ele vai carregar ela totalmente Em 8 horas Certo, em 8 horas ele carrega totalmente O LED vermelho aqui de carregamento Apaga e acende o verde Indicando que ela está carregada E o cooler aqui desliga Certo Aí o que acontece As baterias originais de 12 amperes Ou 13.3 Chegaram ao fim da vida Você vai ter que trocar Aí você vai colocar uma de 15 Porque você não vai achar de 12 Não vai achar de 13 10.3 Então foi de 15 amper hora Certo Muita gente está fazendo o que O pessoal fala Olha, a bateria é 8 horas de carga Se o carregador não desligar Retire da tomada Desligue ele Isso em relação a de 12 amper hora Certo Ou de 13.3 Se passar de 8 horas A luz verde não acender Você vai retirar da tomada Você vai esperar uns 20, 30 minutos Vai pôr na tomada de novo Você tira da tomada a rede elétrica Mas não tira da bateria Deixa lá Aí depois de 25, 30 minutos Você conecta outra vez na tomada Ele vai acender a luz verde novamente Vai ficar Vai passar uns 30, 40 minutos Ele vai parar o cooler E vai acender a luz A luz verde vai apagar a vermelha Certo Então O tempo de carregamento Da bateria de 12 amper hora Ou 13,3 Com esse carregador Que vem com a bicicleta Sousa Esse para 12 amper hora Para bateria 12 amper hora É 8 horas de carga Tá Mas como você trocou A bateria Para bateria com capacidade maior Bateria de 15 amper hora Então Esse carregador Vai demorar mais tempo Para carregar essa bateria Certo Mas como demorar mais tempo Vai demorar mais tempo Por quê? Porque ele é para bateria De 12 amper hora Você aumentou a capacidade De 12 amper hora Para 15 amper hora Então vai demorar um pouco mais Para carregar A carga vai ser mais lenta Vou dar como exemplo Vamos supor que o seu carro Ele tem um tanque de combustível De 50 litros 50 litros Ele vai representar A bateria de 12 amper hora Certo? E o carro da sua esposa É um carro um pouco maior Mais espaçoso Ele tem um tanque De 75 litros Certo? Esse vai representar A bateria De 15 amper hora Então você pega Os dois carros Com o tanque vazio Vai no posto E começa a encher Qual dos carros Vai encher a bateria O tanque primeiro? É óbvio que vai ser O de 50 litros Porque a vazão da bomba É praticamente a mesma Então vai encher Em menos tempo De 50 litros E o de 75 litros Vai demorar Alguns minutos a mais Certo? A mesma coisa É a bateria De 15 amperes De um carregador Para bateria de 12 Tá? Então ele Vai demorar mais tempo Para carregar Cerca de 10 10, 11 horas 11 Até 12 horas Ele pode demorar Dependendo do carregador Por quê? Porque a corrente Que esse carregador Aqui manda Esse carregador Para bateria de 12 amper hora É um carregador De 48 volts Por Não é 12 amperes Ele tem 1,5 amperes Amperais Desse carregador Aqui Então ele vai demorar Mais tempo Para carregar de 15 O ideal Seria Eu trocar Esse carregador Por um de 48 Por 2 amperes Por 1,8 Ou 2 amperes Com uma amperagem De 1,8 Ou 2 amperes Aí ele manteria As 8 horas De carga Mas usando Um carregador De 1,5 amperes Ou seja Para carregar Uma bateria De 12 amperes Ele vai demorar O tempo Que demorei Para carregar Essa bateria De 16 amperes Aqui da minha bicicleta Demorou aí 11 horas e 40 minutos Certo? Então é isso galera Se você trocar a bateria E pôr o mesmo carregador Que vem com a solda Para carregar O carregador Para bateria De 12 amperes Após 8 horas Não arranque da tomada Enquanto essa luz Aqui Não tiver verde Porque se você arrancar A tomada O que que você vai fazer? Você vai estar dando Uma carga Parcial Na sua bateria E com isso O que que vai acontecer? Você vai andar Menos quilômetros Certo? Vai andar Menos quilômetros E também Com o tempo A bateria Vai entender Que essa carga Que você dá É 100% da carga E só vai carregar isso Estão entendendo? Então Você Trocou a bateria Por bateria De capacidade maior De 15 ou 16 amperes Hora Tá? Manteve o carregador Para carregar A bateria De 12 amperes Hora Não desliga 8 horas Espere Até que a luz verde Acenda Que é mais ou menos Entre 10 a 11 horas E 40 minutos 12 horas Certo? Se após esse tempo A luz verde Não acender O que que você vai fazer? Você vai primeiramente Primeiramente Tá? Você vai Deixar Esse plug aqui Conectado na bateria E vai arrancar Esse aqui Da tomada Rede de alimentação Vai aguardar Entre 25 a 30 minutos Aí você vai E Com o outro Já conectado A bateria Você conecta outra vez E vai ligar A luz vermelha Vai permanecer ligado Mais ou menos Uns 30 a 40 minutos E daqui a pouco A luz vermelha acende O cooler desliga E a verde A vermelha Apaga O cooler desliga E a luz verde acende E a luz verde acende Indicando que a bateria Está 100% carregada Tá certo? Mas O tempo de carregamento De uma bateria De 15 amperes Com esse carregador Que vem com a Soul Para bater De 12 amperes É em torno De 10 horas Até 11 E 40 12 horas De carregamento Está certo? Se a informação Foi útil Deixe o seu like Quem não inscreveu Se inscreva no canal Ative as notificações E compartilhe esse vídeo Porque a sua dúvida Pode ser a dúvida De milhares de pessoas Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau